O que tá faltando pro Robinho renovar com o Grêmio? Por que ele parou de ser utilizado pelo técnico Renato Portaluppi? Isso e mais aqui nesse vídeo. Fala galera, tudo bem? Obrigado pelos mais de 9.600 inscritos aqui no canal. Obrigado a todo mundo que tá chegando. Vamos bater a casa dos 10 mil aí essa semana, né galera? Bater a casa dos 10 mil inscritos aqui no canal. É simples, né? Você ativa a notificação, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E quanto mais você compartilhar em grupos de WhatsApp, mais pessoas podem assistir o nosso canal e mais pessoas estarão ajudando a construir aqui o nosso projeto. Galera, esta manhã o nosso colega Simon Bianchini da Rádio Gaúcha divulgou a informação de como funciona o contrato de Robinho e quais são as cláusulas para a renovação do seu contrato. A informação dá conta de que o jogador precisa contemplar 50% dos jogos válidos disputados pelo Grêmio em atuação. Ou seja, não basta ele estar no banco ou apenas assinar a súmula. Ele precisa jogar, ou seja, precisa estar em campo para contemplar esta cláusula. Robinho assinou com o Grêmio em agosto um contrato de 7 meses. Nesse contrato, até o final de fevereiro, o jogador tem que contemplar esta ideia. Como vamos acumular vários jogos até o final de fevereiro, Robinho precisa estar em 50% destas partidas atuando. Hoje, o jogador que há algum tempo não atua com a camisa do Grêmio por alguns motivos diferentes, contempla 57% dos jogos disputados. Ou seja, hoje Robinho estaria renovando seu contrato com o Grêmio pela cláusula automática. Claro que cada jogo que passa e ele não atua, o percentual vai diminuindo. Na Copa do Brasil, enquanto o Grêmio for mais longe, mais o contrato e a cláusula diminuem para Robinho. Porque o Grêmio vai atuar e ele não vai jogar. Porque na Copa do Brasil o jogador já atuou por outra equipe e não pode disputar a competição pelo Grêmio. Em outros casos, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, tudo dependerá da decisão de Renato Portaluppi. Hoje, Robinho está afastado para melhorar o condicionamento físico. Mas ele tem, à sua vantagem, o 7%. Ele está à frente da cláusula contratual. Robinho foi contratado junto ao Cruzeiro após a rescisão de contrato com a equipe de Minas Gerais. Robinho vem de uma lesão grave no joelho, sofrida no jogo contra o Grêmio. Num choque com o goleiro Paulo Vítor, Robinho, quando ainda atuava pelo Cruzeiro, teve uma lesão no joelho grave, ficou seis meses fora e depois acabou assinando o contrato com o Grêmio. O contrato dele é de produtividade, veste a camisa 10 da Copa Libertadores da América e é um jogador que é bastante contestado pela torcida do Grêmio, pelas suas atuações e justamente por ter recebido tantas oportunidades. Lembremos, talvez, o caso mais claro e recente de críticas do torcedor, o jogo contra o América de Cali, que o Grêmio veio apenas a empatar, mas teve um pênalti a seu favor que o Robinho bateu e perdeu. Logo depois, na sequência do mesmo lance, o América de Cali fez o gol. Porventura, ainda no final, o Grêmio conseguiu empatar e ficou em primeiro lugar do seu grupo. Então, reiterando, Robinho precisa completar 50% dos jogos válidos de todos os jogos que o Grêmio atuar até fevereiro para renovar o seu contrato. Essa informação foi divulgada pelo nosso colega da Rádio Gaúcha, o Simon Bianchini. Você se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e até a próxima. Um grande abraço. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí